Eu acho que os jovens, os mais velhos, os que entraram para a escola, os que pensam que já fizeram toda uma vida trabalho e se formaram, mas ainda vão a tempo de dar o seu contributo para o mundo. E é exatamente só por isso que o GreenTube apareceu, porque já é neste momento o formato que as pessoas já compreendem, que são os tubes, não é? Há muitos portais de consulta de vídeos, há muitos portais onde os vídeos podem ser deixados, mas não há nenhum portal que seja exclusivamente dedicado às questões da sustentabilidade, do ambiente, da mudança climática, de uma série de motivos que estão afastados no futuro, porque, por exemplo, não são comerciais, não têm uma colocação comercial, não são procurados pelo mercado ou pelo menos de uma forma mais direta. E com o GreenTube as pessoas podem simplesmente fazer o upload do seu filme, deixá-lo lá e então encontram uma plataforma que está organizada, uma plataforma que está concebida para que as pessoas encontrem, tal como uma biblioteca, para que as pessoas encontrem aquilo que estão à procura e sem qualquer interferência de editoras e de labels. E então numa altura de piratas, acho que faz todo o sentido um GreenTube, porque permitimos aos autores terem essa distribuição mediática, sem precisarem de passar pela fechada, todos os canais que estão completamente fechados, de distribuição. Portanto, é um filme que, ao fim e no caso, lá pelo meio, permite também que a componente criativa tenha mais força, não é? E principalmente a componente da cidadania, porque as pessoas não, então, um autor de um filme, se eu faço um filme e quero mostrá-lo ao mundo, aliás, a maior parte dos filmes são para ser mostrados, não preciso estar a conferência de nenhum editor, não preciso estar a conferência de nenhuma casa de distribuição, não preciso, preciso, pura e simplesmente, de fazê-lo e fazer o upload e, então, a partir daí, ele está disponível de uma forma organizada e orientada às pessoas que estão à procura de filmes naquela área. É, portanto, esse projeto já agora, se calhar, convém lembrar, antes de mais, o site onde ele poderá ser acelido, eventualmente, através, para já, do site do ifif.org, mas há um endereço específico, através do que pode acelerar, não só visualizar os vídeos, mas também fazer o upload. O endereço específico desse, também é o meu código, mas está ligado ao portal do SAP. Para os vídeos do SAP, então, já agora vou aproveitar aqui as minhas câbulas, que são sempre imenso sujeito nestas situações. Não tenho aqui o endereço, mas depois podemos lembrar um pouco mais tarde neste momento. Qualquer dificuldade, basta irem ao site, isto está lá em letras garrafais, GreenTube, uma palavra que, neste momento, as pessoas parecem que já reconhecem, mas é porque, futuramente, toda a gente vai conhecer. João, os jovens, portanto, são claramente um público que fará mais, liderará mais facilmente com este tipo de plataformas, mais facilmente produzirá este tipo de conteúdos. Temos, por exemplo, falando no caso, já que fomos em Portugal, não é? Falamos dos portugueses e dos jovens portugueses. Os jovens portugueses já têm mais sensibilidade ou alguma sensibilidade para este sistema? Já estão mobilizando com alguma facilidade ou ainda nem por isso? Ainda estamos a aprender um pouco com o que se faz lá fora? Eu acho que os jovens portugueses têm que aprender as coisas por eles mesmos, seja onde for, seja em Portugal, seja em qualquer paralelo do nosso grupo. Eu acho que os nossos jovens, iguais a todos os outros, eventualmente têm alguma herança cultural que lhes dificulta a desenhar, que eventualmente lhes dificultará a pensar que podem. Nós vimos de mais de 50 anos de fascismo, que depois tivemos um desenvolvimento periférico no que a Europa diz respeito. E a nossa própria cultura, da qual eu tanto me orgulho, o nosso fado, a nossa forma de se sentir, a saudade e toda a carga cultural que a nossa história recentemente nos deixou, faz com que os jovens desistam de desenhar, mas para desenhar basta pensar, basta ter uma ideia e a diferença entre a ideia e a obra é a ação, é concretizar essa ideia. Muitas vezes as pessoas dizem, epa, eu não tenho dinheiro, preciso de um esponja, preciso de criatividade acima de si. Por exemplo, lá está, conhecer outras culturas ajuda-nos imenso, nós temos os nossos irmãos brasileiros, que eles fazem tudo sem nada. E por fazerem tudo sem nada, quer dizer, devemos pensar, epa, nós estamos à espera, porque o professor disse, que para conseguirmos um filme precisamos de certos tipos de contactos, e depois fica-se anos e anos, até se entrar numa porta de procuração, e nunca mais se faz nada. Mas temos que, às vezes, isso é o problema, a falar de criatividade, os jovens também se habituam, ou que não cabe também, como a herança do mundo dos adultos, se habituaram a desenhar muito pouco. Mover isso, não devem ficar um pouco novo disso, que é o sucesso das ideias, não? Eu acho que é uma questão de consciência pessoal, as pessoas não acreditam nela nas próprias, porque muitas vezes tem todo o sistema de broadcasting mainstream a dizer que elas não podem, é não sei se comprarem, e então, ou se pagarem, e então elas desistem à partida de ideias que são maravilhosas, porque se têm das melhores ideias do mundo, e muitas vezes precisam de ir lá fora a conquistá-las, ou seja, também nos diz que nós temos um sistema que não ajuda a integrar os valores, mas exatamente por todas as vezes é que o GreenCube apareceu, porque assim, os talentos, basta pegar numa câmera, se não tiverem a câmera podem ser emprestado, e basta estarem à rua, compreenderem como é que podem conquistar a vossa ideia, sem ter questão de sessão, e isso é possível, e eles vão depois, basta fazer o upload, e não precisam de estar a encontrar nenhum produtor, nenhuma editora, basta apresentar-me boas tags, e... João, aproveitando já a tua vez, já que estava de novo a falar no GreenTube... Ah, desculpa. Não, já que desta vez as páginas não me deixaram mal visto, o tal endereço, portanto, para quem quiser consultar e eventualmente fazer o upload, ao desenhar alguns vídeos deste projeto do GreenTube, que também estreado no ICIFO 2009, podem fazê-lo através do endereço www.videos.ca.pt.com.br É, portanto, um projeto de organização arquivo virtual de documentos e animações ligadas, portanto, ao ambiente, uma espécie de base de dados de cinema ambiental que se pretende constituir através desta forma. João, para concluir esta nossa conversa muito rápida, nós estávamos aqui a conversar sobre esta pátula de mobilização, às vezes, por parte dos jovens, e eu invento um pequeno projeto que, eventualmente, até deverá se conhecer alguns meses atrás. Lembro-lhe isto a propósito desta nossa conversa. Na Estónia, praticamente todo o país se mobilizou para retirar o lixo que estava espalhado por todo o território. Um território que, eventualmente, será cerca de metade de Portugal. É curioso que agora, em Portugal, se organizaram um projeto semelhante. Isto só é construído com as novas ferramentas com as que temos à nossa disposição. As plataformas de vídeo, internet, novas tecnologias de comunicação. Isto, se calhar, também vem permitir aqui novas possibilidades que, eventualmente, com os meios tradicionais nunca se conseguiriam. Portanto, há aqui uma esperança possível. Uma luz ao fim do túnel. Sempre houve. Há muitas pessoas a crer em São Paulo. Mas sempre houve. A luz está lá. O sol nasce todos os dias. E, às vezes, é preciso passar a nuvem, porque ela tem bem para amanhecer. Mas, eu acho que, quando tu conheces a Estónia, ela está. São questões culturais e nós temos que compreender as coisas de tal como ela está. Eles, enquanto nós viemos de uma cultura que, pronto, que era o pobre mais honrado, não é? São lazarista. Eles vieram de uma cultura salinista, mas também soviética. O que quer dizer que a mobilização é com eles, sempre foi. Nós foram ensinados a isto e estiveram lá na escola. Mas isso só faz com que o nosso desafio seja maior e mais gratificante com curtidão. As novas tecnologias permitiram coisas assombrosas. Permitiram que um projeto como o IFIF possa vir para o ar em poucos meses. E fazer com que pessoas do outro lado do mundo venham de propósito para cá estar e para presenciar este momento único. Quanto à capacidade de mobilização dos jovens, eu acho que, não sei, o conselho que eu poderia dar é não esperarem pelos outros. Se estiverem à espera que o amigo nos ajude, os amigos são lá que temos, principalmente para usarmos para fazer projetos que são nossas ideias, para os nossos sonhos, é melhor avançarmos sozinhos. Porque estivemos sempre à espera que vamos desmobilizar, vamos desmotivar. A internet hoje, o limite de tomar o passo na gente não é facilmente mais. Exatamente. É sair com uma câmara, uma câmara de telemóvel. Hoje em dia toda a gente tem câmara no telemóvel, carrega-se num botão e grava-se às vezes coisas extraordinárias em má qualidade. Mas também não se nota assim, se a câmara estiver em casa, se for de má qualidade, não tenham problemas. Porque nós, para transmitirmos de uma forma rápida, precisamos ter um stream de baixos, que é um stream levezinho. Ou seja, se a câmara for de má qualidade, não se consegue notar tanto. Porque é um stream só quando o download for feito, então aí é que... Mas não é o caso, por isso tentem, façam. João, fica então aqui a sua dose de optimismo. João, e Vera que a farmos sobre este projeto do Glimtube, um projeto também, ao fim ao cabo, apresentado a minha específica de 2009, a propósito deste vestibular.